vidro de conserva com tampa, tinta PVA branco fosco, transfer cola multi-primer e um pincel de certas macias esponjas e esse lindo papel aqui da Litoarte código PTGN014 que eu adorei agora nós vamos limpar preparar os vidros vai passar álcool os vidros tem que estar limpos já, lavados, sem cola depois de limpos e secos, tu vai aplicar uma camada com pincel macio de multi-primer em todo o vidro geralmente eu faço essa etapa em vários vidros esse produto ele fica transparente, então tem que cuidar muito bem aonde você já passou e não passou ainda faz com bastante calma lembrando que ele é solúvel em álcool, você lava seu pincel no álcool agora eu vou aplicar uma camada de tinta PVA branca com a esponja, lembrando que aí a esponja está seca não é terremoto não gente e eu vou pintar o meu vidro com a esponja vou dando batidinhas, vou dar uma de mão em todo o vidro e depois eu dou mais uma de mão após a secagem agora eu já recorto o meu papel no caso eu cortei bem rente vou posicionar o meu vidro no local onde ele não mexa muito e vou aplicar a minha transfer cola primeiro sobre a superfície sobre a tinta vou dar uma medidinha aqui antes para evitar que passe muito fora da muito fora da minha do meu desenho então eu vou aplicar uma camada generosa porque ficou tipo texturizado e no papel eu dou uma camada também generosa mas sem cuidando para não deixar excessos tá porque senão ele pode formar bolhas e eu não quero isso então apliquei agora aplico a figura sobre a superfície posiciono direitinho cuidando para que toda a região do vidro tenha cola e agora eu venho com meu plástico e aliso de dentro para fora eu estou alisando ali com papel toalha não pode ficar bolha não pode ficar gruminho de tinta na região onde eu estou aplicando esse papel para que a técnica dê certo para que o papel não rase prontinho tá aplicado e agora eu vou tirando as camadas do papel com a água limpa a diferença do transfer na madeira para o transfer no vidro é que a madeira é porosa eu posso usar mais água e no vidro nós temos duas técnicas a técnica da pintura no vidro no qual a gente passou o multiprimer e a tinta e o vidro lembrando que o vidro não é poroso então eu vou ter que usar água o suficiente sobre o papel eu vou para fazer os acabamentos da beiradinha ali eu posso sair um pouquinho para fora do papel mas eu não vou molhar a peça toda porque senão pode vir a descascar essa tinta então tem que ser um processo um pouco mais delicado com um pouco mais de calma porque são dois tipos de reação a reação do primer com a tinta no vidro e a reação da outra técnica que é a do transfer então faça com segurança faça com calma tire com cuidado e com pouca água flexionando somente com a ponta dos dedos sem esponja olha que bonitinho que fica nessa etapa eu poderia deixar assim poderia tingir o vidro nas cores do papel mas eu vou fazer uma gracinha aqui imitando a neve vou pegar um pincel pituazinho o meu é bem pequenininho e vou dar batidinhas com a tinta PVA branco em cima das beiradinhas como se fosse uma neve caindo sobre o pinguim pode ver que ficou bem perfeito eu poderia ali pegar um marfim e um tom de lilás e fazer um aquarelado em volta para dar continuidade porque ficou bem perfeita as emendas ficou sem degrauzinha mas a técnica aqui é a imitação da neve por isso que eu estou vindo com a neve na beiradinha eu quero que dê um relevinho você vai ver que vai ficar muito, muito legal no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a fazer a continuidade ao desenho venho com batidas aqui também dou mais uma camada de tinta agora eu venho com a tinta azul porto e azul baby faço um azul tom parecido com o do papel venho com carimbo, estico a tinta na bandejinha venho dando carimbadas mais ou menos em zigue-zague para evitar que fique tudo de um lado nesse projeto eu usei dois carimbos um menor, outro maior imitando o floco da neve imitando o próprio papel ali o floco maior eu dei menos carimbadas gente, eu já estou amando esse vidro vai ficando muito fofo mesmo, né? se você está gostando do vídeo inscreva-se no meu canal curta, compartilhe se você está no celular clique aí no i que tem aí em cima da tela agora eu vou vir com a tinta preto na textura acrílica tinta acrílica preta com um pouquinho de água eu diluo essa tinta primeiro já estou ali eu testo em cima da bandeja para depois vir para o meu vidro vou fazer essa chuva americana no meu vidro todo dá todo um toque especial, né? inclusive embaixo lembrando que o acabamento tem que ficar joia agora eu seco e aplico verniz aqui eu estou aplicando com verniz acrílico toque de seda a aplicação é super fácil eu vou mostrar toda ela para você o segredo do verniz é passar uma de mão deixar secar e passar a segunda não ficar alisando aonde você acha que não aplicou passa com a mão bem leve sobre toda a superfície lembrando que todos os materiais você encontra lá na Casa da Arte e clicando no link que tem aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo você ganha 5% de desconto é uma parceria que o canal tem com a Casa da Arte então quem ganha é você clica aqui e já ganha 5% de desconto nas suas compras, tá gente? tá aqui embaixo na caixa de descrição desse vídeo aplico bem direitinho na borda depois ali no bocalzinho do vidro eu venho com uma tesourinha e tiro o excesso eu poderia ter passado uma fita mas eu não passei olha gente como é que ficou bonitinho e fofo com duas aplicações de verniz eu fiz um detalhe todo especial na tampa com tecido feliz natal tá chegando aí já gente espero que vocês tenham gostado pinceladas no coração tchau tchau tchau